A Câmara de Coimbra, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, está a realizar, durante este sábado, cerca de mil testes gratuitos de rastreio à Covid-19. Há as pessoas que vão estar nas mesas de voto para as eleições presidenciais no Conselho. Uma forma de prevenir contágios e dar mais segurança aos eleitores. É importante que os cidadãos participem votando nas eleições. E, portanto, essa é, desde logo, uma matéria especial e imprudência para a democracia. Nós queremos dar todo o contributo que esteja ao nosso alcance para que as pessoas vençam o medo e que o façam com segurança. Daí termos organizado, com a Cruz Vermelha Portuguesa, esta operação de testagem em que as pessoas que vão para as mesas de voto voluntariamente aderem e está a decorrer, durante o dia de hoje, essa despistagem da Covid-19. Tão rápido quanto possível e, portanto, durante o dia de hoje, aqueles que formos sabendo que estão impossibilitados, porque o teste surgiu positivo, vamos procurar sua substituição. Essa operação é feita em articulação com cada uma das juntas de freguesia, dos presentes das juntas de freguesia, para que o processo decorra com a máxima normalidade possível. Os voluntários que participam nas mesas eleitorais consideram fundamental esta forma de prevenção, mas acham que, mesmo assim, a abstenção deverá ser elevada. É muito bom, é uma forma de, entre aspas, meter travão nesta pandemia que andei maluca e com resultados muito grandes. É uma forma de, assim, quem testar positivo fica em casa a proteger-se a si, a tratar da sua saúde e a proteger os outros. É uma forma de garantir aos eleitores mais segurança nas mesas de voto. É absolutamente determinante para a segurança de todos, de quem vai estar a trabalhar no dia das eleições e de quem vai votar, obviamente. Todos somos eleitores e, portanto, todos vamos avaliar também do lado dos eleitores e só pode ser com esta circunstância de testagem. É muito mais seguro que possamos votar em segurança, claro. Coimbra a preparar as eleições presidenciais com os testes de rastreio à Covid-19. A todos os membros das mesas de voto, bem como aos membros das juntas de freguesia e equipas municipais de apoio que se encontrem destacados para acompanhar o ato eleitoral.